Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui no quadro E aí, Vereador, para a gente tratar de um tema bastante importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha atuação com relação à fiscalização das moradias populares. A gente sempre entendeu, desde o início do meu mandato, a importância das moradias, das casas populares, em especial aquelas para as famílias de baixa renda aqui no município de Botucatu, que iniciou o nosso querido ex-prefeito João Cury num grande programa habitacional, beneficiando milhares de famílias em Botucatu. E até hoje nós temos a concepção em Botucatu que nós precisamos dar condições para que as famílias realizem o sonho da casa própria. E desde o meu início do mandato, não é diferente, eu estou trabalhando nessa situação, nessa questão, para que as famílias tenham acesso a realizar o seu sonho, a dar dignidade para os seus filhos, a poder ter uma condição de vida diferenciada a partir do momento que ela consegue realizar esse sonho. Mas tem alguns poréns que a gente precisa trabalhar a partir do momento que essas famílias conseguem ser sorteadas. A gente sabe, tanto no Santa Maria, quanto no Caimã, Jardim Nova Esperança, esses conjuntos habitacionais que são para essas famílias mais carentes, nós temos inúmeros casos em Botucatu de famílias que ainda acabam vendendo, trocando esses imóveis ou até mesmo alugando. Isso é ilegal. Esse tipo de benefício que a população recebe é para poder morar, para ela realmente constituir ali junto com a sua família e estar morando, construindo uma nova história na sociedade. Então, desde o início do meu mandato, eu venho trabalhando, buscando essa questão, denunciando junto à Prefeitura. Nós fomos até Brasília, eu junto com o vereador Isaías Colino, tratar desse assunto, de acordo com aquilo que nós recebemos, de todas as informações, denúncias que nós recebemos. Nós fomos até a Secretaria Nacional de Habitação, exatamente para buscar esclarecimentos, informação de como a gente faria para tirar essas pessoas que tentam, de alguma forma, usar de uma forma inadequada esses imóveis. E a partir daí, nós buscamos e estamos fazendo uma série de atividades junto à Prefeitura, com o prefeito Pardini, e a fiscalização em conjunto, com a assistência social, com a Secretaria Municipal de Habitação, agora com o Ministério Público Federal. Todo esse conjunto de ações, a Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, todo esse trabalho que foi desencadeado no começo do mandato, agora ele começa a tomar corpo junto com o apoio do Executivo, para a gente efetivamente dar casa e conceder esse benefício, que é o sonho da casa própria, para quem realmente precisa. A gente está muito perto disso, mas nós precisamos ainda da colaboração de todos vocês. Eu já estive em todos esses conjuntos habitacionais, verificando pessoalmente essas denúncias, mas são os moradores, são as pessoas que estão nos bairros que podem continuar nos ajudando e trazendo essas informações. Então, denunciem, pode ligar na Câmara, pode deixar na ouvidoria da Prefeitura Municipal, pode denunciar na Guarda Civil Municipal, na Assistência Social, na Secretaria de Habitação. Todos os meios de comunicação da Prefeitura podem receber essas denúncias. Nós estamos aqui para acolher todos esses dados e depois transformar isso em uma grande operação de fiscalização, tirando aquelas pessoas que não querem utilizar da forma correta e devolvendo esse sonho para aquelas pessoas que realmente precisam. Então, contem sempre comigo, o mandato do vereador é exatamente para isso, para trabalhar, verificar o que a população realmente está precisando, qual é o anseio e, a partir daí, buscar soluções em conjunto para cada dia melhorar a vida da nossa população. Um grande abraço para vocês e até a próxima. É sempre um prazer poder estar aqui prestando conta do nosso trabalho.